Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz, estamos juntos aqui ao redor da amada Mãe Maria, discípula exemplar, que nos inspira na escuta da Palavra Santa de Deus. Compartilhe-o com o seu coração, lembrando o Santo Ambrósio ao comentar salmos. Ele diz, os apóstolos foram enviados aos pagãos e espalhados entre os gentios como santos profetas, para que desta dispersão se colhessem copiosíssimos frutos. Nosso Senhor Jesus Cristo, como grão de trigo, caiu em terra e morreu para produzir muito fruto. Do mesmo modo, os santos apóstolos foram dispersados, levando aos gentios o bom grão, a fim de que a seu exemplo germinasse também entre eles. Na escritura, meu irmão, minha irmã, encontramos esta palavra do Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para dar desfruto e para que o vosso fruto permaneça. O Senhor Jesus Cristo se tornou semente, segundo o que fora dito a Abraão, e a tua descendência que é Cristo. Cristo, portanto, é a origem de todas as coisas. Consentiu em cair, em ser espalhado, a fim de transfigurar a imagem do seu, o nosso pobre corpo. Ele, semente de salvação, germinou por entre todos os seres humanos e os santos apóstolos por ele transfigurados à sua imagem, foram enviados e semeados em toda parte, para que os povos recolhidos no campo da igreja resplandecessem em todo o mundo qual riquíssima seara. Foram dispersados para produzir novos frutos e, como nova colheta, serem recolhidos nos celeiros da igreja. Nós também somos sementes. Sejamos semeados ao escutar a palavra santa de Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Amado irmão, amada irmã, esta conversa, diálogo de Jesus com os discípulos, conosco, é preciosa. Exatamente para nos indicar o caminho e o modo como devemos nos olhar. De modo geral, olhamos muito para fora. É necessário ver o mundo, ver a realidade, mas não podemos deixar de olhar para nós mesmos. Por isso, Senhor, ao falar da parábola do semeador, dá-nos exemplos para que nós possamos avaliar que tipo de terreno somos nós na nossa interioridade. Aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, veio maligno, rouba o que foi semeado em seu coração. É preciso, portanto, compreender o que o reino significa. E é a razão da nossa vida, a nossa fé. Esta é uma semente semeada à beira do caminho. Cai em terreno pedregoso. Aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem em si profundidade. Por isso, veio maligno e rouba. Quando chega sofrimento, perseguição por causa da palavra, desiste logo. Não tem profundidade. Nós temos que cuidar da profundidade da nossa interioridade para sermos capazes de conduzir a nossa vida nos princípios da verdade, do bem e do amor. Muitas vezes somos como a semente que cai no meio de espinhos. Ouvimos a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam esta palavra. E em nós, ela não produz fruto. Porque toda palavra acolhida produz fruto. Como a semente que cai em terra boa, é como alguém que ouve e compreende a palavra. Por isso, produz fruto. Esse é o nosso enorme desafio. Escutar a palavra. Palavra de Deus, que escutada, com amor, produz em nós frutos. Lembro e compartilho com o seu coração para pedir e suplicar. Santo Agostinho, recordemos-nos que o Pai bom nos ama e por isso não poupa o seu filho único, mas o entrega por amor a nós. para que nós possamos compreender a importância de acolher a palavra de Deus diariamente para que ela produza fruto, estejamos à altura deste gesto de amor misericordioso do Pai que nos oferece o filho. Vamos suplicar esta graça para que assim possamos alcançar a envergadura da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Amém.